Oi, tudo bom? Hoje eu vou te falar por que você, roteirista de terror, deve continuar investindo no terror mesmo. Bem, se você quer investir na carreira cinematográfica, do audiovisual, de roteiro e até mesmo até escritor de livro mesmo, literário de terror, primeiro, se inscreva no meu canal, né? Porque você que quer fazer terror ainda não é inscrito no meu canal, eu só falo disso, pelo amor de Deus. Todos os diretores e roteiristas de terror estão vivos. Vivos, sim, vivos. Presentes na terra. O que isso significa? Estava olhando ao meu redor, né? Vendo pessoas que eu sigo, que eu acompanho, né? Que trabalham com gênero, seja literatura, não vou falar muito, não é o foco, né? Porque, afinal, Álvaro de Azevedo escrevia terror e Álvaro de Azevedo está morto, né? Mas falando da carreira cinematográfica de filmes de terror, todas as pessoas que fizeram filmes de terror, todas não. Mas as grandes estão todas vivas. E por que que isso é bom pra você? Os grandes diretores de terror nacionais hoje, né? Que podem não estar grandes na mídia, mas pra quem conhece, pra quem estuda, pra quem quer saber mais sobre terror nacional, todos eles têm uma coisa em comum, que é a faixa etária. Todos têm dos seus 33 anos, 35 anos no máximo, aos seus 20, 22 anos. Aquele cara que faz um curta-metragem de terror na faculdade de cinema dele, ele tá vivo, né? Se não morreu de maneira trágica, né? Ele está vivo. Vamos aqui falar de datas, gente. Anotei algumas datas importantes aqui. O primeiro filme de terror do mundo foi um curta-metragem, acredito que francês, La Manor du Diable. Se ele não é francês, foi produzido na França, foi pra França de algum jeito, né? Não sei o significado desse curta-metragem, porque eu não falo francês, né? Mas pelo nome Diable dá pra ver que é terror, né? E pesquisei no Google, é esse aqui. Vou arrumar alguma foto dele, vou colocar aqui. Foi o primeiro curta-metragem de terror. Não existiu um primeiro filme, né? Foi logo a primeira experiência com terror. Foi através do curta-metragem. E ele tem 126 anos. Se você parar pra pensar que a primeira vez que alguma coisa grande aconteceu foi apenas há 126 anos atrás, na linha de tempo da humanidade é um período de tempo curtíssimo, né? O primeiro filme nacional, sem ser de gênero, né? Foi Chegada do Trem Petrópolis, que foi um ano depois, 1897. Então, o primeiro curta... O primeiro filme de terror do mundo foi em 1896. E o primeiro filme nacional, não sei se foi um curta-metragem ou não, mas é de 1897. E o primeiro filme de terror nacional é do Zé do Caixão, que está vivo, né? Foi Meia-Noite, Levarei Sua Alma, que é de 1964, 58 anos atrás. Então, o terror existe no Brasil como um produto cinematográfico há apenas 58 anos. E por que que isso é tão importante pra você que quer ser um produtor, diretor ou um roteirista de terror? Por que que isso é tão importante? Significa que as suas chances de ser o maior roteirista de terror do Brasil, ser o maior diretor de terror do Brasil, é muito alta. Porque como é um mercado muito atual, né, vendo o Zé do Caixão como pioneiro, né? O pioneiro... O pioneiro, né, Zé do Caixão, tem 58 anos de carreira, né? Se falando da carreira de um país, é pouquíssimo tempo. Então, hoje, a gente não tem a menor chance de saber quem vai ser o melhor, o mais conhecido, o mais famoso roteirista de terror. A gente não tem como saber quem vai ser o melhor diretor de terror nacional, porque ainda é uma coisa tão embrionária que as chances são infinitas, as possibilidades são muito grandes, né? Então, pra você que estuda cinema, tem aí seu primeiro longa de terror, ou já fez o seu primeiro curta-metragem, ou não fez nenhum curta-metragem ainda, né, de terror ou não, é muito bom você se envolver com o terror. Esse foi um vídeo bem curtinho, só pra eu falar algumas datas pra vocês pararem e refletirem sobre isso. Se você ficou empolgado, ficou reflexivo com o que eu falei, né, esse é um vídeo curtinho, né, onde eu só falei algumas datas, mas se inscreva no canal, porque até onde eu sei, mesmo que meu canal seja um canal pequeno, o meu canal é o único canal que realmente tem essa proposta de ensinar, educar e motivar pessoas a fazerem filmes de terror. Até onde eu sei, falando de uma questão nacional de YouTube, eu não sei o conteúdo que seja para pessoas que querem produzir isso, é só o meu. E eu quero fazer vários outros videozinhos comentando essas problemáticas. E também não só as problemáticas, mas também como as bênçãos de querer fazer terror hoje no Brasil. Então se inscreva, que quinta-feira eu vou postar outro vídeo sobre isso. Então fique atento aqui, ative seu sininho pra não perder esse próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho